Uma ocorrência um tanto quanto diferente foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal aqui no município de Alto Garças no início da noite de sexta-feira, 1º de dezembro. Um carro funerário foi abordado pelos policiais e após o nervosismo do motorista foi encontrado aproximadamente 30 quilos de cocaína dentro do veículo. A equipe realizava fiscalização de rotina de combate ao crime aqui na Unidade Operacional de Alto Garças. Quando avistou este veículo, saveiro, modelo funerário, né? E isso chamou a atenção da equipe por ser difícil visualizar veículos desse tipo rodando aqui na região. A equipe resolveu abordar o veículo e ao conversar com o condutor e pedir seu documento de CNH ele já de imediato se mostrou bastante nervoso, com uns trêmulas. E ao perguntar detalhes sobre a viagem, o condutor respondeu de maneira imprecisa. E muitas vezes também com ausência de detalhes sobre a viagem. Segundo o motorista, o carro funerário estaria indo buscar um corpo no município de Mineiros, Goiás. Após as informações desencontradas, o mesmo informou aos policiais onde os ilícitos estavam. Durante a averiguação, pôde-se constatar que tinha um compartimento oculto destinado à ocultação de ilícitos. Dentro deste compartimento foi localizado 30 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína. Bom, ele falou aonde ele estaria indo, qual seria o destino desta viagem? Bom, ele informou para a equipe que havia carregado a droga em Mirassol do Oeste, estava indo para Ituiutaba, Minas Gerais. E por esse transporte aí ele iria receber a quantia de 20 mil reais. Agora o motorista está à disposição da justiça. O motorista agora será encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Alto Garças, onde ficará à disposição da justiça para os procedimentos cabíveis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.